Revista Espírita, publicada sob a direção de Allan Kardec, setembro de 1859. Processo para afastar os maus espíritos. A ingerência dos espíritos enganadores nas comunicações escritas é uma das maiores dificuldades do Espiritismo. Sabe-se, por experiência, que eles não têm nenhum escrúpulo de tomar nomes supostos e até mesmo respeitáveis. Haverá meios de os afastar? Eis a questão. Com essa finalidade, certas pessoas empregam aquilo que se poderia chamar processos, isto é, fórmulas particulares de evocação, ou espécies de exorcismos, por exemplo, fazê-los jurar em nome de Deus que dizem a verdade, fazê-los escrever certas coisas, etc. Conhecemos alguém que, a cada frase, obriga o espírito a assinar o nome. Se este é o verdadeiro, escreve-o sem dificuldade. Se não o é, para de repente, sem poder concluí-lo. Vimos essa pessoa receber as comunicações mais ridículas de espíritos que assinavam um nome falso com notável ousadia. Pensam outras criaturas que um meio eficaz de fazê-los confessar Jesus em carne ou outras verdades da religião. Pois bem, declaramos que alguns espíritos, um pouco mais escrupulosos, se detêm ante a ideia de perjúrio ou de uma profanação. Há os que juram tudo o que quisermos. Assinam todos os nomes. Riem-se de tudo e afrontam a presença das mais veneradas figuras. De onde se conclui que, entre o que se pode chamar processos, não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz. Dir-se-á, neste caso, que nada há fazer se não deixar de escrever. Este meio não seria melhor. Longe disso, em muitos casos, seria pior. Já dissemos, e nunca seria demais repetir, que a ação dos espíritos sobre nós é incessante. E, por ser oculta, não deixa de ser menos real. Se ela deve ser má, será ainda mais perniciosa, pela própria razão de o inimigo encontrar-se escondido. Através das comunicações escritas, ele se revela e se desmascara. Assim, sabemos com o que lidamos e podemos combatê-lo. Mas, se não há nenhum meio de o afastar, que fazer então? Não dissermos que não haja nenhum meio, mas apenas que a maioria dos que empregamos são ineficazes. Esta é a tese que nos propomos desenvolver. É preciso não perder de vista que os espíritos constituem todo um mundo, toda uma população que enche o espaço, circula ao nosso lado, mistura-se a tudo quanto fazemos. Se o véu que nos oculta, viesse a ser levantado, nós os veríamos à nossa volta, indo e vindo, seguindo-nos ou nos evitando, conforme o grau de simpatia. Numa palavra, veríamos uma cópia perfeita do gênero humano. Com suas boas e más qualidades, com suas virtudes e vícios, esse envolvimento ao qual não podemos escapar, já que não há recantos por demais ocultos que sejam inacessíveis aos espíritos, exerce sobre nós e a nossa revelia uma influência permanente. Uns nos impelem ao bem, outros ao mal. Muitas vezes, as nossas determinações resultam de suas sugestões. Felizes daqueles que têm juízo suficiente para discernir o bom ou o mau caminho, por onde nos procuram arrastar. Considerando-se que os espíritos nada mais são que os próprios homens despojados de sua indumentária grosseira ou almas que sobrevivem aos corpos, segue-se que há espíritos desde que há seres humanos no universo. São uma das potências da natureza e não esperam que haja médiums escreventes para agir. A prova disso é que, em todos os tempos, os homens hão cometido inconsequências. Eis porque dizemos que sua influência é independente da faculdade de escrever. Essa faculdade é um meio de conhecer tal influência, de saber quais são os que nos rodeiam e quais aqueles que se ligam a nós. Pensar que nós podemos subtrair a essa influência, abstendo-nos de escrever, é agir como crianças que acreditam escapar a um perigo pelo simples tapar dos olhos. Ao revelar àqueles que temos por camaradas, como amigos ou inimigos, por isso mesmo, a escrita nos proporciona uma arma para combater estes últimos, pelo que devemos agradecer a Deus. Na ausência da visão, para reconhecer os espíritos, temos as comunicações espíritas, por onde eles se revelam, tais quais são. A ingerência dos maus espíritos nas comunicações escritas não constitui, pois, um perigo ao espiritismo, porque, se perigo há, continuará havendo e em caráter permanente. Nunca estaríamos bastante persuadidos desta verdade. Trata-se apenas de uma dificuldade, da qual o espiritismo triunfará, se a ele nos dedicarmos de maneira conveniente. Antes de tudo, podemos estabelecer como princípio que os maus espíritos não aparecem senão onde alguma coisa os atrai. Portanto, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou, pelo menos, lados fracos que esperam aproveitar. Em todo caso, porque não encontram uma força moral suficiente para os repelir. Entre as causas que os atraem, é preciso colocar em primeira linha as imperfeições morais de qualquer natureza, porque o mal simpatiza sempre com o mal. Em segundo lugar, a excessiva confiança com que são acolhidas suas palavras. Quando uma comunicação revela uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores. Frequentemente, vemos pessoas muito distintas expostas às patifarias dos espíritos enganadores, como ocorre no mundo com as pessoas honestas, enganadas pelos espertalhões. Mas, quando tomamos precauções, estes últimos nada têm a fazer. É o que acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é enganada por eles, isso pode decorrer de duas causas. A primeira é uma confiança absoluta, que a leva a desistir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos lados fracos, que dão guarida aos maus espíritos. Ávidos por se agarrarem às menores falhas da couraça. Não nos referimos ao orgulho e à ambição, que são mais do que entraves, mas uma certa fraqueza de caráter, e, sobretudo, aos preconceitos que esses espíritos sabem explorar com habilidade. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, visto a ninguém poderem enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar-se de boa fé, por ignorância ou presunção. Os outros não agem senão pela astúcia. Vejamos, então, qual o meio de nos desembarassarmos deles. A primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Abre parênteses. Continua no próximo vídeo, vídeo 2. Fecha parênteses. Revista Espírita. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Todavia, a abstração feita dessa causa, o modo empregado não deixa de ter influência. Há pessoas que têm, por princípio, jamais fazer evocações e esperar a primeira comunicação espontânea que saia do lápis do médium. Ora, se nos recomendarmos do que já dissemos sobre a variada e numerosa população dos espíritos que nos cercam, compreenderemos, compreenderemos sem dificuldade que isso seria colocar-nos à mercê do primeiro que viesse, bom ou mal. E, como nessa multidão, há mais espíritos maus do que bons, existe mais oportunidade para os maus. Exatamente, como se abríssemos a porta a todos os passantes da rua, ao passo que, pela evocação, fazemos a escolha. Ademais, cercando-nos de bons espíritos, impomos silêncio aos maus que, apesar disso, bem poderão procurar insinuar-se algumas vezes. Os bons chegam mesmo a permiti-lo, para exercitar a nossa sagacidade em reconhecê-los, mas não terão nenhuma influência. As comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando estamos cientes da qualidade daqueles que nos cercam. Devemos, então, felicitar-nos pela iniciativa deixada aos espíritos. O inconveniente não se encontra, senão, no sistema absoluto, que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos, que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem um fim sério e útil, atraem por si mesmo os espíritos sérios. As que somente visam satisfazer a vancuriosidade ou seus interesses pessoais, expõem-se pelo menos a mistificações, quando não há piores coisas. Em resumo, podemos extrair das comunicações espíritas os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que os saibamos dirigir. Toda a questão se resume em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombeteiros ou malévolos. Ora, para isso, o essencial é saber com o que tratamos. Inicialmente, ouçamos a propósito os conselhos que foram dados pelo Espírito de São Luís à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através do Sr. R. Um de seus bons médiums. Trata-se de uma comunicação espontânea por ele recebida certo dia em sua casa, com a missão de transmiti-la à referida sociedade. Abre aspas Por maior que esteja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em nossa mente quando vos entregades aos vossos estudos. Pesai e amadurecei. Submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Sabeis que a revelação existiu desde os tempos mais recuados, sempre apropriada ao grau de adiantamento dos que a recebiam. Hoje, não se trata de vos falar por imagens e parábolas. Deveis receber nossos ensinamentos de uma maneira clara, precisa e sem ambiguidade. Entretanto, seria muito cômodo ter apenas de questionar para ser esclarecido. Aliás, isso seria escapar as leis progressivas que presidem a evolução universal. Não vos admireis, pois, se, para vos deixar o mérito da escolha e do trabalho, e também para punir as infrações que possais cometer aos nossos conselhos. Algumas vezes, é permitido a certos espíritos, mais ignorantes que mal-intencionados, a responder, em certos casos, às vossas perguntas. Em vez de ser isso o motivo de desencorajamento, deve ser um poderoso excitante para que pesquiseis ardentemente a verdade. Ficai, pois, bem convictos de que, seguindo este caminho, não podereis deixar de chegar a resultados felizes. Sede unidos de coração e de intenção. Trabalhai todos. Procurai. Procurai sempre e encontrareis. Fecha aspas. Luiz. Por pouco tato, raciocínio ou hábito de observação que tenhamos, a linguagem dos espíritos, sérios, traz um selo que torna impossível nos enganarmos. Quanto aos maus espíritos, por mais que cubram as suas torpesas com o véu da hipocrisia, jamais poderão representar indefinidamente o seu papel, acabam deixando cair a máscara. De outro modo, se sua linguagem fosse impoluta, seriam bons espíritos. A linguagem dos espíritos é, pois, o verdadeiro critério pelo qual podemos julgá-los. Sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos? Se recebermos vinte cartas de vinte pessoas que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura? Não será pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e o ignorante, o orgulhoso e o modesto? Dá-se absolutamente a mesma coisa com os espíritos. Suponhamos que sejam homens que nos escrevem. Devemos julgá-los da mesma maneira. Julguemos-los severamente. Porquanto os bons espíritos, de modo algum, se sentirão ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que não a recomendam como meio de controle. Sabendo que podemos ser enganados, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Somente os maus espíritos que procuram nos induzir em erro podem temer o exame, porque, longe de o provocar, querem ser acreditados sob palavra. desse princípio resulta muito naturalmente e com bastante lógica o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos e de nos premunirmos contra as suas falsidades. o homem que não é ouvido deixa de falar. Aquele que vê os seus estratagemas constantemente descobertos vai causar aborrecimentos em outros lugares. O espertalhão, ciente de que nos mantemos em estado alerta, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores deixam a partida quando percebem que nada podem fazer ou quando encontram pessoas vigilantes que desprezam tudo quanto lhes pareça suspeito. Abre parênteses, continua no próximo vídeo, vídeo 3, fecha parênteses. parênteses. Para terminar, resta passar em revista os principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. 1. Os espíritos superiores, como já dissemos em várias ocasiões, têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. dizem tudo com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam e não fazem ostentação de seu saber nem de sua posição entre os demais. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denota baixeza, suficiência, arrogância, basófia ou acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste, caso o espírito se apresente com um nome respeitável e venerado. 2. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre aquilo que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se incomodarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca a razão e o bom senso denuncia a fraude, desde que o espírito se apresente como um ser esclarecido. 3. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos, conforme as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicarem, mas não são contraditórios. Se duas comunicações que trazem a mesma assinatura encontram-se em oposição, uma delas será evidentemente apócrifa e a verdadeira será aquela onde nada desminta o caráter conhecido do personagem. Quando uma comunicação apresenta o caráter de sublimidade e de elevação sem nenhum defeito é porque emana de um espírito superior, seja qual for o seu nome. Se encerrar uma mistura de bom e de mal, procede de um espírito vulgar, caso se apresente como é, será de um espírito impostor, se ele se ornar de um nome que não pode justificar. 4. Os bons espíritos jamais dão ordens, não impõem, aconselham e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus são imperiosos, ordenam e querem ser obedecidos. Todo espírito que impõe trai a sua origem. 5. Os bons espíritos não adulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus são pródigos em elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam apanhar. 6. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades formais em todas as coisas. Para eles, o pensamento é tudo. A forma nada vale. Somente os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de embuste da parte de um espírito que toma um nome imponente. 7. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que se querem impor a credulidade. Seria supremo absurdo levar esses nomes a sério. 8. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É sobretudo nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto muitas vezes é uma máscara que utilizam para nos fazer crer em supostas relações íntimas com os espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio lisonjeiam a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir a atitudes lamentáveis ou ridículas. 9. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as providências que podem aconselhar. Em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, refletindo maduramente antes de adotá-las. 10. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não estiver estritamente conforme à pura caridade evangélica, não pode ser obra de bons espíritos. Acontece o mesmo com toda insinuação malévola, tendente a excitar ou a alimentar sentimentos de ódio, de ciúme e de egoísmo. 11. Os bons espíritos jamais aconselham coisas que não sejam perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito limitado e ainda sob a influência dos preconceitos terrestres, consequentemente pouco digno de confiança. 12. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar. Sua ação sobre o médium por vezes é violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares, uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a suavidade dos bons espíritos. 13. Um outro sinal de sua presença é a obsessão. Os bons espíritos jamais obsidiam. Os maus se impõem em todos os momentos, razão porque todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas. Jamais se trata de um bom espírito e ele não deve jamais ceder. Abre parênteses. Continua no próximo vídeo. Vídeo 4. Fecha parênteses. Entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações há os que, por assim dizer, se insinuam furtivamente como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram, e isto na primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes, agarram-se ao indivíduo, e não cedem senão a contragosto e com persistência. Apoderam-se dele, subjugam-no e o fascinam, a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis. Feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir-lhe os olhos, o que nem sempre é fácil, já que tais espíritos são mestres em inspirar desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar. Daí se segue que devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. O amor próprio vem em seu auxílio porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer um velhaco naquele sob cujo patrocínio nos sentíamos honrados em nos colocar. Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. A falta da escrita o espírito malévolo dispõe de sem maneiras diferentes de agir e ludibriar. Para ele a escrita é um meio de persuasão mas não é uma causa. Para o médium é um meio de esclarecer-se. Passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. se perceberem que nos dobramos ante as suas palavras disso tirarão partido exatamente como fariam os simples mortais. Compete pois a nós provar-lhes que perdem o tempo. Acrescentemos que para isso a prece é poderoso auxílio. Por ela atraímos a assistência de Deus e do bons espíritos aumentando nossa própria força. É conhecido o preceito abre aspas ajuda-te e o céu te ajudará fecha aspas por certo Deus quer assistir-nos contanto que de nosso lado façamos aquilo que é necessário. A esse preceito acrescentamos um exemplo. Um senhor que eu não conhecia veio ver-me certo dia dizendo que era médium e recebia comunicações de um espírito muito elevado que o havia encarregado de vir a mim fazer-me uma revelação a respeito de uma trama que segundo ele era urdida contra mim por parte de inimigos secretos que designou abre aspas quereis acrescentou que eu escreva em vossa presença fecha aspas abre aspas com prazer respondi mas de início devo dizer-vos que esses inimigos são menos temerosos do que supondes sei que os tenho quem não os tem e os mais obstinados em geral são aqueles a quem mais beneficiamos tenho consciência de jamais ter feito voluntariamente mal a quem quer que esteja ou mesmo não poderão dizer aqueles que me fizeram mal e entre nós Deus será juiz vejamos no entanto o conselho que vosso espírito quer dar-me fecha aspas então esse senhor escreveu o seguinte abre aspas ordenei a se abre parênteses nome daquele senhor fecha parênteses que é o farol de luz dos bons espíritos dos quais recebeu a missão de a espalhar entre seus irmãos que se dirigisse a casa do senhor Allan Kardec o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser porque pertenço ao número dos eleitos prepostos por Deus para velar a salvação dos homens e porque lhe venho anunciar a verdade fecha aspas é bastante disse-lhe eu não se dê ao trabalho de continuar este exórdio é suficiente para mostrar com que espécie de espírito está extratando acrescentarei apenas uma palavra para um espírito que pretende ser astucioso ele é bem desajeitado esse senhor pareceu bastante escandalizado do pouco caso que eu fazia de seu espírito que havia tomado por algum arcanjo ou pelo menos por algum santo de primeira classe vindo expressamente para ele disse-lhe eu esse espírito se trai a cada uma das palavras que acaba de escrever e convenhamos esconde muito mal o seu jogo primeiro ele ordena quer portanto manter vos sob sua dependência o que é característico dos espíritos obsessores ele vos chama de farol de luz dos bons espíritos linguagem sofrivelmente enfática e incompreensível muito distante da simplicidade que caracteriza a dos bons espíritos por ela lisonjeia o vosso orgulho e vos exalta a importância o que é suficiente para torná-lo suspeito coloca-se sem a menor cerimônia no rol dos eleitos prepostos de deus jactância indigna de um espírito verdadeiramente superior por fim me diz que devo crer cegamente isso coroa a obra é bem o estilo desses espíritos mentirosos que querem que neles acreditemos sob palavra pois sabem que num exame sério tem tudo a perder com um pouco mais de perspicácia saberia que não me deixo convencer pelas belas palavras nem teria sido tão inábil a ponto de prescrever-me uma confiança cega daí concluo que sois joguete de um espírito mistificador que abusa da vossa boa fé exorto vos seriamente a prestar muita atenção a isso porque se não vos acautelardes podereis ser vítima de um golpe lamentável de sua parte não sei se aquele senhor aproveitou a advertência pois não mais ouvi nem ao seu espírito eu jamais terminaria se fosse narrar todas as comunicações desse gênero a mim submetidas por vezes muito seriamente como emanando dos maiores santos da Virgem Maria e do próprio Cristo e seria realmente curioso ver as torpesas debitadas a conta desses nomes venerados é preciso ser cego para se deixar enganar quanto a sua origem quando muitas vezes uma única palavra equívoca um só pensamento contraditório é suficiente para fazer descobrir o embuste a quem se der o trabalho de refletir como exemplos notáveis em seu apoio consitamos nossos leitores a se reportarem aos artigos publicados na revista espírita referente aos meses de julho e outubro de 1858 revista espírita publicada sobre a direção de alan kardec setembro de 1859 confissão confissão de voltaire a propósito da entrevista de voltaire e frederico publicada no último número da revista um de nossos correspondentes de bologne nos envia a seguinte comunicação que inserimos com a maior satisfação por apresentar um lado eminentemente instrutivo do ponto de vista espírita nosso correspondente a fez preceder de algumas reflexões que os nossos leitores nos agradecerão por não omití-las abre aspas se existe um homem mais do que qualquer outro que deve sofrer castigos eternos esse homem é voltaire a cólera e a vingança de deus haverão de persegui-lo sempre é o que nos dizem os teólogos da velha escola que dizem agora os mestres da teologia moderna é possível dizem eles que desconheçais o homem não menos que o deus de que falais guardai vos das paixões inferiores do ódio e da vingança e com elas não maculeis o vosso deus se deus se inquieta com esse pobre pecador se toca nesse inseto será para arrancar lhe o ferrão para fazer retornar até ele uma cabeça exaltada um coração transviado digamos além disso que deus lê nos corações de modo diverso que vós encontrando o bem onde não achais senão o mal se dotou esse homem de um grande gênio foi em benefício da raça e não para sua desventura que importa então suas primeiras extravagâncias suas atitudes de franco atirador entre vós uma alma dessa têmpera não poderia proceder senão desse modo a mediocridade era-lhe impossível fosse no que fosse agora ele se orientou viu-se livre das patas e dentes de potro indomável e vem a Deus como um dócil corcel sempre grande e tão soberbo para o bem quanto ou fora para o mal no artigo seguinte veremos por que meios se operou essa transformação veremos nosso garanhão dos desertos a crina ainda alta narinas ao vento correndo através dos espaços universais é que lá com o pensamento solto reencontrou essa liberdade que era sua essência sorvendo a plenos pulmões esse hálito gerador da vida e o que lhe aconteceu perdeu-se confundiu-se o grande pregador donada encontrou finalmente o nada mas não como o compreendia humilhado transtornado consigo mesmo fulminado pela pequenez ele que se julgava tão grande foi aniquilado diante de seu deus ei-lo de rosto no chão espera a sua sentença que diz abre aspas levanta-te meu filho ou vai-te miserável fecha aspas encontraremos o veredito na comunicação que se segue abre aspas esta confissão de Voltaire ganhará maior destaque na revista espírita ao nolo mostrar em seu duplo aspecto vimos alguns espíritos naturalistas e materialistas que de cabeça virada tanto quanto seu mestre embora sem o sentimento deste persistiam em se vangloriar em seu cinismo que fiquem no seu inferno enquanto se derem ao prazer de afrontar o céu e ridicularizar tudo o que constitui a felicidade do homem isso é lógico é o seu próprio lugar mas também achamos lógico que aqueles que reconhecem seus erros possam aproveitar lhes os frutos assim acreditamos não estar fazendo apologia ao velho Voltaire aceitamos somente em seu novo papel e nos regozijamos com a sua conversão que glorifica a Deus e não pode deixar de impressionar profundamente aqueles que ainda hoje se deixam arrebatar pelos seus escritos lá está o veneno aqui está o antídoto esta comunicação traduzida do inglês é extraída da obra do juiz Edmondes publicada nos Estados Unidos tem a forma de uma conversa entre Voltaire e Vou Sei o célebre cardeal inglês do tempo de Henrique VIII Dois médiuns atuaram separadamente para a transmissão desse diálogo fecha aspas Voltaire que imensa revolução ocorreu no pensamento humano desde que deixei a terra Vou Sei com efeito essa infidelidade de quem então vos censuravam cresceu desmesuradamente desde aquela época não que ela tenha hoje tantas pretensões mas é mais profunda e mais universal e a menos que consigam detê-la ameaça tragar a humanidade no materialismo mais do que eu fez durante séculos Voltaire Infidelidade em que e em relação a quem pertence a lei de Deus e do homem pretendeis acusar-me de infidelidade porque não me submeti aos acanhados preconceitos das seitas que me cercavam é que a minha alma demandava uma amplidão de pensamento um raio de luz além das doutrinas humanas sim minha alma entenebrecida tinha sede de luz vou sei eu também não queria falar senão da infidelidade que vos era atribuída mas infelizmente não sabeis o quanto essa imputação ainda vos pesa eu não queria vos censurar mas manifestar o meu pesar por quanto vosso desprezo pelas doutrinas correntes que eram apenas materiais e inventadas pelos homens não poderia prejudicar um espírito semelhante ao vosso mas essa mesma causa que agia sobre o vosso espírito operava igualmente sobre outros por demais fracos e pequenos para chegarem aos mesmos resultados que vós eis pois como aquilo que em vós não era senão uma negação dos dogmas dos homens se traduzia nos outros pela negação de Deus foi dessa fonte que se espalhou com terrível rapidez a dúvida sobre o futuro do homem eis também porque o homem limitando todas as suas aspirações somente a este mundo caiu cada vez mais no egoísmo e no ódio ao próximo é a causa sim a causa desse estado de coisas que importa ser procurada por por quanto uma vez achada o remédio será relativamente fácil dizei-me conheceis essa causa volter minhas opiniões tais quais foram dadas ao mundo estavam impregnadas de um sentimento de amargura e de sátira mas notai bem que então eu tinha o espírito assediado por assim dizer por uma luta interior considerava a humanidade como se fosse inferior em inteligência e em sagacidade nela somente via marionetes que podiam ser conduzidos por qualquer homem dotado de vontade forte e me indignava dever essa humanidade arrogando-se uma existência imortal ser modelada por elementos ignóbeis seria possível crer que um ser dessa espécie fizesse parte da divindade e pudesse com suas frágeis mãos apoderar-se da imortalidade esta lacuna entre duas existências tão desproporcionadas me chocava e eu não a podia preencher no homem eu via apenas o animal e não Deus reconheço em alguns casos que minhas opiniões tiveram deploráveis desdobramentos mas estou convencido de que sob outros aspectos apresentaram o seu lado bom conseguiram soerguer várias almas que se haviam degradado na escravidão quebraram as cadeias do pensamento e deram asas as grandes aspirações mas lamentavelmente também eu que planava tão alto me perdi como os outros se em mim a parte espiritual tivesse se desenvolvido tão bem quanto a parte material teria podido raciocinar com mais discernimento entretanto confundindo-as perdi de vista esta imortalidade da alma que tanto procurava e não pedia senão para encontrar assim tão entusiasmado me achava nessa luta com o mundo que cheguei quase contra minha vontade a negar a existência de um futuro a oposição que fazia as tolas opiniões e a cega credulidade dos homens impelia-me ao mesmo tempo a negar e a opor-me a todo o bem que a religião cristã pudesse fazer todavia por mais descrente que eu fosse sentia que era superior aos meus adversários sim muito além do alcance de sua inteligência a bela face da natureza revelava-me o universo e me inspirava o sentimento de uma vaga veneração mesclada ao desejo de uma liberdade sem limites sentimento que eles jamais experimentavam por se encontrarem agachados nas trevas da escravidão tiveram pois minhas obras o seu lado bom porque sem elas o mal que teria atingido a humanidade por falta de qualquer oposição teria sido pior muitos homens não aceitavam mais a escravidão muitos dentre eles se libertaram e se aquilo que eu pregava lhes deu um único pensamento elevado ou lhes fez dar um único passo no caminho da ciência não seria abrir-lhes os olhos para sua verdadeira condição só lamento ter vivido tanto tempo na terra sem saber o que teria podido ser e o que teria podido fazer o que não teria feito se tivesse sido abençoado por essas luzes do espiritismo que hoje se derramam sobre os espíritos dos homens descrente e vacilante entrei no mundo espírita por si só minha presença era suficiente para banir qualquer clarão de luz que pudesse iluminar a minha alma obscurecida apenas a parte material de meu corpo se havia desenvolvido na terra quanto a parte espiritual havia se perdido em meio aos meus descaminhos na busca da luz tal como se houvera sido encerrada numa jaula de ferro altivo exombeteiro ali me iniciava não conhecendo nem procurando conhecer esse futuro que em vida tanto havia combatido mas façamos aqui esta confissão houve sempre em minha alma uma débil voz que se fazia ouvir através dos grilhões materiais e que pedia luz era uma luta incessante entre o desejo de saber e uma obstinação em não saber assim pois minha entrada estava longe de ser agradável não acabava eu de descobrir a falsidade ou nada das opiniões que havia sustentado com todas as forças de minhas faculdades depois de tudo o homem se reconhecia imortal e eu não podia deixar de ver que igualmente deveria existir um Deus um espírito imortal que estava à frente e que governava esse espaço ilimitado que me cercava como viajava incessantemente sem me conceder nenhum repouso a fim de me convencer de que o mundo em que me encontrava bem podia ser um mundo material minha alma lutou contra a verdade que me esmagava não pude realizar-me como espírito que acabava de deixar o seu domicílio mortal não houve ninguém com quem pudesse estabelecer relações porque a todos eu havia recusado a imortalidade para mim não existia repouso estava sempre errante e desconfiado em mim o espírito tenebroso e amargo comportava-se como um maníaco incapaz de ser detido ou de perseguir um objetivo como já disse eu debochava de tudo e foi lançando um desafio que abordei o mundo espírita inicialmente fui levado para longe das moradas dos espíritos e percorri o espaço incomensurável em seguida foi me permitido lançar os olhos sobre as maravilhosas construções que serviam de habitação aos espíritos e com efeito pareceram me surpreendentes fui empurrado aqui e ali por uma força irresistível era obrigado a ver até que minha alma fosse saciada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas finalmente vi-me obrigado a esconder-me e a refugiar-me nas concavidades das rochas mas não o conseguia foi nesse momento que meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se uma associação qualquer se tornava urgente porque me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro não pelos outros mas por meus próprios sonhos já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos enfim de tal forma me deixar a cair na lacidão e na humilhação que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes só então pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e o que disso resultava no mundo espírita julgai se esta apreciação poderia favorecer-me uma revolução completa uma transformação de alto abaixo ocorreu na minha organização espírita e de mestre que era tornei-me o mais ardente dos discípulos quantos progressos realizei com a expansão intelectual que em mim se encontrava minha alma se sentia iluminada e aquecida pelo amor divino suas aspirações à imortalidade de reprimidas que eram tomaram gigantesco impulso via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grande devia ser a reparação para espiar tudo quanto havia feito ou dito que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade como são magníficas essas lições da sabedoria e da beleza celestes ultrapassam tudo aquilo que na terra teria podido imaginar em suma vivi bastante para reconhecer em minha existência terrestre uma guerra implacável entre o mundo e a minha natureza espiritual lamentei profundamente as opiniões que emiti e que desviaram muita gente mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao criador o infinitamente sábio que sinto ter sido um dos instrumentos de que se serviram os espíritos dos homens para impulsionar o seu progresso observação não adicionaremos nenhum comentário a esta comunicação cuja profundidade e elevado alcance todos apreciarão e na qual se encontra toda a superioridade do gênio um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita assim como a influência das ideias terrenas sobre as ideias de alentúmulo talvez jamais tenha sido dado na conversa que publicamos em nosso número anterior encontrava-se a mesma essência de ideias embora menos desenvolvidas e sobretudo expressas menos poeticamente aqueles que apenas se ligam a forma sem dúvida dirão que não reconhecem o mesmo espírito nessas duas comunicações e que principalmente a última não lhes parece a altura de Voltaire concluindo que uma delas não é dele certamente quando o chamamos ele não nos trouxe sua certidão de nascimento entretanto quem quer que veja menos superficialmente ficará surpreendido pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre essas duas comunicações obtidas em épocas diversas a uma enorme distância e em línguas diferentes se o estilo não é o mesmo não há contradição de pensamento e isso é o essencial mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações porque é tão explícito e tão poético em uma delas enquanto é lacônico e vulgar na outra é preciso não ter estudado os fenômenos espíritas para não o compreender isso resulta da mesma causa que leva o mesmo espírito a dar encantadoras poesias por um médium e não poder ditar um único verso por outro conhecemos médiums que absolutamente não são poetas e que obtêm versos admiráveis assim como há outros que jamais aprenderam a desenhar mas desenham coisas maravilhosas é necessário pois reconhecer a abstração feita das qualidades intelectuais que entre os médiums há aptidões especiais que os tornam para certos espíritos instrumentos mais ou menos flexíveis mais ou menos cômodos dizemos para certos espíritos porque também os espíritos têm a sua preferência fundada em razões que nem sempre conhecemos desse modo o mesmo espírito será mais ou menos explícito conforme o médium que lhe sirva de intérprete e sobretudo conforme o hábito que tenha de servir-se dele por outro lado um espírito que se comunica frequentemente pela mesma pessoa ou faz com mais facilidade do que outro que venha pela primeira vez a emissão do pensamento pode pois ser entravada por uma multidão de causas quando porém se trata do mesmo espírito o fundo do pensamento é o mesmo embora a forma seja diferente o que faz com que um observador atento ou reconheça facilmente mediante certos traços característicos a propósito relataremos o seguinte fato o espírito de um soberano que no mundo representou um papel preponderante foi evocado em uma de nossas reuniões manifestando-se inicialmente por um ato de cólera ao rasgar o papel e quebrar o lápis sua linguagem estava longe de ser benevolente porque se sentia humilhado de comparecer entre nós perguntando-se julgávamos que devesse rebaixar-se para nos responder confessava entretanto que se o fazia era como que constrangido e obrigado por uma força superior a sua mas se isso dependesse dele jamais o faria um dos nossos correspondentes da África que não tinha nenhum conhecimento do fato escreveu-nos que numa reunião de que participara quiseram evocar o mesmo espírito sua linguagem foi idêntica em todos os pontos disse ele abre aspas acreditais que eu viria voluntariamente a esta casa de mercadores onde talvez um de meus criados não quisesse morar não vos respondo isso me lembra meu reino onde eu era tão feliz tinha autoridade sobre o meu povo e agora é preciso que me submeta fecha aspas o espírito de uma rainha que em vida não se distinguira pela bondade respondeu no mesmo centro abre aspas não me interrogueis mais aborreceis me se ainda tivesse o poder que detinha na terra eu vos faria arrepender bastante agora porém zombais de mim e de minha miséria pois já não tenho nenhum poder sobre vós sou muito infeliz fecha aspas não estará aqui um curioso estudo dos costumes espíritas revista espírita publicada publicada sob a direção de Allan Kardec setembro de 1859 conversas familiares de além túmulo um oficial do exército da Itália segunda entrevista sociedade 1º de julho de 1859 abre parênteses vide o número de julho fecha parênteses primeira pergunta evocação resposta do oficial eis-me aqui falai pergunta 2 prometestes voltar a ver nos e aproveitamos o ensejo para vos pedir algumas explicações complementares resposta do oficial de bom grado pergunta 3 depois da vossa morte chegastes a assistir a alguns combates resposta do oficial sim ao último pergunta 4 quando como espírito testemunhais um combate e vedes os homens se matarem mutuamente experimentais algum sentimento de horror da mesma forma que também o experimentaríamos se presenciássemos cenas semelhantes resposta do oficial sim mesmo como homem eu já o experimentava entretanto o respeito humano reprimia esse sentimento como indigno de um soldado pergunta 5 há espíritos que sentem prazer vendo essas cenas de carnificina resposta do oficial poucos pergunta 6 que sentimento experimentam a essa visão os espíritos de uma ordem superior resposta do oficial grande compaixão quase desprezo aquilo que vós mesmos experimentais quando vedes os animais se dilacerarem entre si pergunta 7 assistindo a um combate e vendo homens morrer testemunhais a separação entre a alma e o corpo resposta do oficial sim pergunta 8 nesse momento vedes dois indivíduos o espírito e o corpo resposta do oficial não que é então o corpo pergunta mas nem por isso o corpo deixa de estar ali não deve ser distinto do espírito resposta do oficial um cadáver sim mas não é mais um ser pergunta 9 qual a aparência que então assume o espírito resposta do oficial leve pergunta 10 o espírito afasta-se imediatamente do corpo dignai-vos descrever tão explicitamente quanto possível como as coisas se passam e como as veríamos caso fôssemos testemunhas resposta do oficial há poucas mortes realmente instantâneas o espírito cujo corpo foi atingido por uma bala a maior parte do tempo argumenta consigo mesmo abre aspas vou morrer pensemos em Deus e no céu a Deus terra que eu amava fecha aspas depois desse primeiro sentimento a dor o arranca do corpo e só então podemos distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável tendo sido toda a vida transportada para o espírito apenas este chama atenção é com o espírito que conversamos ou é a ele que damos ordens observação poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banhistas o espectador não presta nenhuma intenção as roupas deixadas a margem pergunta 11 surpreendido por uma morte violenta geralmente por algum tempo o homem não se julga morto como se explica sua situação e como pode ter ele ilusões já que deve sentir perfeitamente que seu corpo não é mais material e resistente resposta do oficial ele o sabe não há ilusão observação isto não é perfeitamente exato sabemos que em certos casos os espíritos se iludem julgando não estar mortos pergunta 12 uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de solferino foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial resposta do oficial toda circunstância fortuita resulta da vontade de deus pergunta 13 essa tempestade tinha um objetivo qual seria resposta do oficial sim por certo fazer cessar o combate pergunta 14 foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes qual resposta do oficial sim sobretudo para os nossos inimigos pergunta por que isso poderias explicar mais claramente resposta do oficial pergunta por que acaso ignorais que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco pergunta 15 se tal tempestade foi provocada deve ter tido agentes quais eram esses agentes resposta do oficial a eletricidade pergunta 16 é o agente material mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos resposta do oficial não a vontade de deus é suficiente ele não necessita de ajudantes tão elementares abre parênteses ver mais adiante o artigo sobre as tempestades fecha parênteses revista espírita publicada sob a direção de alan kardec setembro de 1859 conversas familiares de além túmulo o general roche sociedade 22 de julho de 1859 pergunta 1 evocação resposta do general roche estou convosco pergunta 2 a senhora jota nos disse que vos tinhas comunicado espontaneamente com ela com que intenção o fizestes desde que ela não vos havia chamado resposta do general roche é ela quem me traz aqui eu desejava ser chamado por vós e sabia que dirigindo me a sua casa seríeis informado e provavelmente me convocaries pergunta 3 dissestes a ela que estáveis acompanhando as operações militares da itália isso nos parece natural poderíeis dizer-nos o que pensais a respeito resposta do general roche elas produziram grandes resultados no meu tempo combatíamos mais longamente pergunta 4 assistindo a essa guerra nela desempenhais algum papel ativo resposta do general roche não simples espectador pergunta 5 como vós outros generais do vosso tempo lá estiveram convosco resposta do general roche sim bem o podeis imaginar pergunta 6 poderíeis designar alguns resposta do general roche seria inútil pergunta 7 dizem que napoleão primeiro achava-se presente no que não temos dificuldade em acreditar a época das primeiras guerras da itália ele era apenas general poderíeis dizer-nos se nesta ele via as coisas do ponto de vista do general ou do imperador resposta do general roche de ambos e ainda de um terceiro do de diplomata pergunta 8 quando viviais vossa posição hierárquica como militar era mais ou menos igual a dele como ele ascendeu bastante depois de vossa morte poderias dizer-nos como espírito se o considerais vosso superior resposta do general roche aqui reina a igualdade o que perguntas com isso observação por igualdade sem dúvida ele entende que os espíritos não levam em conta as distinções terrenas com as quais de fato pouco se preocupam e que não tem nenhum peso entre eles a igualdade moral porém está longe de reinar entre eles há uma hierarquia e uma subordinação baseadas nas qualidades adquiridas e ninguém pode subtrair-se ao ascendente daqueles que são mais elevados e mais puros pergunta 9 acompanhando as peripécias da guerra previeis a paz assim tão próxima resposta do general roche sim pergunta 10 para vós tratava-se de uma simples previsão ou tinhas um conhecimento prévio seguro resposta do general roche não havia o medito pergunta 11 sois sensível a recordação que guardamos de vós resposta do general roche sim mas pouco fiz por merecê-la pergunta 12 vossa viúva acaba de morrer vós vos reunisteis a ela imediatamente resposta do general roche eu a esperava hoje vou deixá-la a existência me chama pergunta 13 será na terra que deveis ter uma nova existência resposta resposta do general roche não pergunta 14 o mundo para o qual deveis ir é nos conhecido resposta do general roche sim mercúrio pergunta 15 do ponto de vista moral esse mundo é superior ou inferior à terra resposta do general roche inferior eu o elevarei contribuirei para fazê-lo entrar numa nova posição pergunta 16 atualmente conheceis o mundo para onde deveis ir resposta do general roche sim muito bem talvez melhor do que eu conhecerei quando o habitar observação esta resposta é perfeitamente lógica como o espírito ele vê esse mundo em seu conjunto quando nele estiver encarnado não haverá senão sob ponto de vista restrito da sua personalidade e da posição social que ocupar pergunta 17 do ponto de vista físico os habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da terra resposta do general roche sim completamente mais ainda pergunta 18 fostes vós que escolheste esse mundo para vossa nova existência resposta do general roche não não eu teria preferido uma terra calma e feliz lá encontrarei torrentes de mal a combater e furores de crime a punir observação quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização não cumprem uma função análoga por que então nos admirarmos de que um espírito elevado vá ao mundo atrasado com vistas a fazê-lo avançar pergunta 19 essa existência é imposta por constrangimento resposta do general roche não comprometi-me com ela fizeram-me compreender que o destino a providência se assim quiserdes ali me chamava é como a morte antes de subir ao céu é preciso sofrer e infelizmente não sofri bastante pergunta 20 sois feliz como espírito resposta do general roche sim sem dificuldades pergunta 21 quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento em que deixastes a terra resposta do general roche visitei o mundo a terra inteiramente isso demandou um período de alguns anos aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que concorrem para a vida depois fiz o mesmo em várias esferas pergunta 22 nós nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo resposta do general roche adeus não mais me vereis revista espírita publicada sob a direção de Allan Kardec setembro de 1859 morte de um espírita sociedade 8 de julho de 1859 MJ negociante do departamento do Sarte morto no dia 15 de junho de 1859 era sob todos os aspectos um homem de bem e de uma caridade sem limites tinha feito um estudo sério do espiritismo do qual era fervoroso adepto como assinante da revista espírita encontrava-se em contato indireto conosco sem que nos tivéssemos visto evocando-o tivemos como objetivo não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos mas testemunhar-lhe pessoalmente a nossa simpatia e agradecer-lhe as gentilezas que de nós ouve por bem dizer e pensar além disso para nós era motivo de estudo interessante do ponto de vista da influência que o conhecimento aprofundado do espiritismo pode ter sobre o estado da alma após a morte 1 evocação resposta do senhor j estou aqui há muito tempo pergunta 2 jamais tive o prazer de vos ver contudo reconheceis-me resposta do senhor j reconheço vos tanto melhor quanto frequentemente vos visitei e tive mais de uma conversa convosco como espírito durante minha vida observação isto confirma o fato muito importante do qual tivemos numerosos exemplos das comunicações que os homens têm entre si mal grado seu durante a vida assim durante o sono do corpo os espíritos viajam e se visitam reciprocamente ao despertar conservo intuição das ideias que brotaram nessas conversas ocultas mas cuja fonte ignoram de certa maneira durante a vida temos uma dupla existência a corporal que nos dá a vida de relação exterior e a espírita que nos dá a vida de relação oculta pergunta 3 sois mais feliz do que na terra resposta do senhor j e sois vós que perguntais pergunta 4 eu eu o concebo entretanto desfrutáveis de uma fortuna honradamente adquirida que vos proporcionava os prazeres da vida tinhas a estima e a consideração obtidos pela vossa bondade e pela vossa benevolência poderíeis dizer-nos em que consiste a superioridade de vossa felicidade atual resposta do senhor j consiste naturalmente na satisfação que me proporciona a lembrança do pouco bem que fiz e na certeza do futuro que ele me promete e contais por nada a ausência de inquietudes e os aborrecimentos da vida os sofrimentos corporais e todos os tormentos que criamos para satisfazer as necessidades do corpo durante a vida a agitação a ansiedade as angústias incessantes mesmo em meio à fortuna aqui a tranquilidade e o repouso é a bonança após a tempestade pergunta 5 6 semanas antes de morrer afirmáveis ter ainda 5 anos de vida de onde vinha essa ilusão enquanto tantas pessoas presentem a morte próxima resposta do senhor j um espírito benévolo queria afastar da minha mente esse momento que embora sem o confessar por fraqueza eu o temia não obstante o que já sabia sobre o futuro do espírito pergunta 6 havíeis vos aprofundado seriamente na ciência espírita poderíeis dizer-nos se ao entrar no mundo dos espíritos encontrastes as coisas tais como se vos afiguravam resposta do senhor j aproximadamente a mesma coisa exceto algumas questões de detalhe que eu havia compreendido mal pergunta 7 a leitura atenta que faziais da revista espírita e de o livro dos espíritos vos auxiliaram muito nisso resposta do senhor j incontestavelmente foi sobretudo o que preparou a minha entrada na verdadeira vida pergunta 8 experimentastes um sobressalto qualquer quando vos encontrastes no mundo dos espíritos resposta do senhor j impossível que não fosse de outro modo mas sobressalto não é bem o termo admiração de preferência é tão difícil fazer uma ideia do que possa ser isso observação aquele que antes de ir habitar um país ou estudou nos livros identificou-se com os costumes de seus habitantes sua configuração seu aspecto por meio de desenhos de plantas e de descrições sem dúvida fica menos surpreendido do que aquele que não possui nenhuma ideia entretanto mostra-lhe a realidade uma porção de detalhes que ele não tinha previsto e que o impressionam deve dar-se o mesmo no mundo dos espíritos cujas maravilhas não podemos compreender porquanto há coisas que ultrapassam o nosso entendimento pergunta 10 deixando o corpo vistes e reconhecestes imediatamente os espíritos que vos cercavam resposta do senhor j sim e espíritos queridos pergunta 11 que pensais agora do futuro do espiritismo resposta do senhor j um futuro ainda mais belo do que imaginais malgrado vossa fé e vosso desejo pergunta 12 vossos conhecimentos no tocante aos assuntos espíritas sem dúvida vos permitirão responder com precisão a algumas perguntas poderias descrever claramente o que se passou convosco no instante em que o vosso corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre resposta do senhor j pessoalmente acho muito difícil encontrar o meio de vos fazer compreender de outra maneira o que já foi feito comparando a sensação que experimentamos ao despertar de um sono profundo esse despertar é mais ou menos lento e difícil em razão direta da situação moral do espírito e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte observação isso concorda com todas as observações que foram feitas sobre o estado do espírito no momento de separar-se do corpo vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos pergunta 13 vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente houve um instante de falta de lucidez qual foi a sua duração resposta do senhor j houve um instante de perturbação mas quase inapreciável para mim pergunta 14 o momento de despertar teve algo de penoso resposta do senhor jota não não pelo contrário sentia-me alegre e disposto se assim posso falar como se tivesse respirado um ar puro ao sair de uma sala enfumaçada observação comparação engenhosa e que não pode ser senão expressão da verdade pergunta 15 lembrai-vos da existência que tivestes antes da que acabais de deixar qual foi ela resposta do senhor jota melhor não poderia lembrar eu era um bom criado junto de um bom senhor que me recebeu ao mesmo tempo em companhia de outros a minha entrada neste mundo bem aventurado pergunta 16 creio que vosso irmão se ocupa menos das questões espíritas do que vos ocupáveis resposta do senhor jota sim farei com que ele tome mais interesse se isso me for permitido se ele soubesse o que ganhamos com isso dar-lhes ia mais importância pergunta 17 vosso irmão encarregou o senhor B de me comunicar a vossa morte ambos esperam impacientes o resultado de nossa conversa mas serão ainda mais sensíveis a uma lembrança direta de vossa parte se quiser desincumbir-me de dizer-lhes algumas palavras para eles e para outras pessoas que vos pranteiam resposta do senhor jota direi a eles por vosso intermédio o que eu mesmo lhes teria dito mas receio muito não ter mais influência junto a alguns deles como outrora no entanto eu os conjuro no meu e no nome de seus amigos que vejo a refletir e estudar seriamente esta grave questão do espiritismo ainda que fosse pelo auxílio que ela traz para passar esse momento tão temido pela maior parte é tão pouco assustador para aquele que se preparou previamente pelo estudo do futuro e pela prática do bem dizei-lhes que estou sempre com eles em meio a eles que os vejo e que serei feliz se suas disposições puderem assegurar-lhes no mundo em que me encontro um lugar de que só terão de se felicitar dizei-o sobretudo ao meu irmão cuja felicidade é o meu mais caro desejo do qual não me esqueço embora eu seja mais feliz pergunta 18 a simpatia que tivestes a bondade de me testemunhar em vida mesmo mesmo sem jamais ter me visto faz-me esperar que nos encontremos facilmente quando eu estiver entre vós e até lá serei feliz se vos dignardes assistir-me nos trabalhos que me restam fazer para concluir a minha tarefa resposta do senhor jota julgais-me com excessiva benevolência no entanto convencei-vos de que se vos puder ser de alguma utilidade não deixarei de o fazer talvez mesmo sem que o suspeiteis pergunta 19 agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo e pelas instrutivas explicações que nos destes resposta do senhor jota a vossa disposição estarei muitas vezes convosco observação incontestavelmente esta comunicação é uma das que descrevem a vida espírita com a maior clareza oferece um poderoso ensino no que diz respeito a influência que as ideias espíritas exercem sobre a nossa situação depois da morte esta conversa parece haver deixado algo a desejar ao amigo que nos participou a morte do senhor jota abre aspas este último respondeu ele não conservou na linguagem o cunho da originalidade que tinha conosco mantém uma reserva que não observava com ninguém seu estilo incorreto e vacilante afetava inspiração entre nós ele ousava tudo derrotava quem quer que formulasse uma objeção contra suas crenças reduzia nos em pedaços para nos convencer em sua aparição psicológica não dá a conhecer nenhuma particularidade das numerosas relações que tinha com uma posição de pessoas que frequentava todos nós gostaríamos de nos ver citados por ele não para satisfazer a curiosidade mas para nossa instrução gostaríamos que nos tivesse falado claramente de algumas ideias por nós emitidas em sua presença em nossas conversas a mim pessoalmente poderia ter dito se eu tinha ou não razão de deter-me em tal ou qual consideração se aquilo que eu lhe havia dito era verdadeiro ou falso de modo algum nos falou de sua irmã ainda viva e tão digna de interesse fecha aspas de acordo com esta carta evocamos novamente o senhor jota dirigindo-lhe as seguintes perguntas pergunta 20 tomaste conhecimento da carta que recebi em resposta a que se referia a vossa evocação resposta do senhor jota sim vi quando a escreviam pergunta 21 terias a bondade de dar algumas explicações sobre certas passagens dessa carta e isso como bem o compreendeis com um fim instrutivo unicamente para me fornecer elementos para uma resposta resposta do senhor jota se o considerais útil sim pergunta 22 acharam estranho que a vossa linguagem não tenha conservado o cunho da originalidade parece que em vida eres severo na discussão resposta do senhor jota sim mas o céu e a terra são muito diferentes e aqui encontrei mestres que quereis eles me impacientavam com suas objeções extravagantes eu lhes mostrava o sol e não o queriam ver como manter o sangue frio aqui não temos que discutir todos nos entendemos pergunta 23 esses senhores admiram-se de que não os tenhais interpelado nominalmente para os refutar como faziais em vida resposta do senhor jota que se admirem eu os espero quando vierem juntar-se a mim verão qual de nós estava com a razão será necessário que venham para cá queiram ou não queiram e uns mais cedo do que imaginam sua jactância cairá como a poeira abatida pela chuva sua basófia abre parênteses aqui o espírito se detém e recusa a concluir a frase fecha parênteses pergunta 24 eles inferem que não lhes demonstrais todo o interesse que julgavam esperar de vós resposta do senhor jota desejo lhes o bem mas nada posso fazer contra a vontade deles pergunta 25 surpreendem-se igualmente de que nada tenhais dito sobre vossa irmã resposta do senhor jota acaso eles estão entre mim e ela pergunta 26 o senhor b gostaria que tivesse dito algo do que vos contou na intimidade para ele e para os outros teria sido um meio de esclarecimento resposta do senhor jota de que serviria repetir o que ele já sabe pensa que não tenho outra coisa a fazer não dispõem dos mesmos meios de esclarecimento que tive que os aproveitem garanto lhes que se sentirão bem quanto a mim bendigo o céu por ter enviado a luz que me abriu o caminho da felicidade pergunta 27 mas é justamente essa luz que eles desejam e que ficariam felizes se a recebessem de vós resposta do senhor jota a luz brilha para todos cego é aquele que não quer ver cairá no precipício e amaldiçoará a sua cegueira pergunta 28 vossa linguagem me parece marcada por grande severidade resposta do senhor jota eles não me acharam brando demais pergunta 29 nós vos agradecemos por ter desvindo e pelos esclarecimentos que nos destes resposta do senhor jota sempre a vossa disposição pois sei que é para o bem revista espírita publicada sob a direção de alan kardec setembro de 1859 as tempestades papel dos espíritos nos fenômenos naturais sociedade 22 de julho de 1859 1 abre parênteses a arago fecha parênteses disseram-nos que a tempestade de sol ferino tivera um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero especialmente em fevereiro e junho de 1848 durante os combates tinham essas tempestades um fim análogo 2 interrogado a respeito disse-nos o espírito que em tal circunstância só Deus agia sem intermediários permiti-nos algumas perguntas relativas ao assunto que vos pedimos sejam resolvidas com a vossa clareza habitual concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisto como em tudo porém sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar acalmar ou dirigir resposta mas evidentemente nem poderia ser de outro modo Deus não exerce ação direta sobre a matéria ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos o espírito evocado assim se expressou por ter um conhecimento menos perfeito dessas leis assim como das leis da guerra observação a comunicação do oficial acima referida foi obtida no primeiro de julho esta ou foi no dia 22 e por um outro médium nada na pergunta indica a qualidade do primeiro espírito evocado qualidade que lembra espontaneamente o espírito que acaba de responder esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium em nada contribui para a resposta é assim que numa multidão de circunstâncias fortuitas o espírito tanto revela sua identidade como a sua independência eis porque dizemos ser necessário ver muito e observar bastante só assim descobriremos uma porção de matizes que escapam ao observador superficial e apressado sabe-se que é preciso aproveitar os fatos quando eles se apresentam e não os será provocando que os obteremos o observador atento e paciente encontra sempre alguma coisa a respigar pergunta 3 a mitologia se fundava inteiramente em ideias espíritas com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais assim uns eram encarregados dos ventos outros do raio outros de presidir ao fenômeno da vegetação etc semelhante crença é totalmente destituída de fundamento resposta é de tal modo destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade pergunta 4 no começo de nossas comunicações os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio falaram por exemplo que certos espíritos habitam mais especialmente o interior da terra e presidem aos fenômenos geológicos resposta sim e não tardareis muito a ter a explicação de tudo isso pergunta 5 os espíritos que habitam o interior da terra e presidem aos fenômenos geológicos são de uma ordem inferior resposta tais espíritos não habitam positivamente a terra presidem aos fenômenos e os dirigem são de uma ordem completamente diversa pergunta 6 são espíritos que se encarnam em homens como nós resposta que os serão e que já foram dir-vos em mais a respeito dentro de pouco tempo se o quiser diz revista espírita publicada sob a direção de alan kardec setembro de 1859 intimidade de uma família espírita espírita a senhora antes antes mesmo que a criança se tivesse popularizado como hoje o pai e a mãe tinham uma espécie de intuição que diversas circunstâncias haviam desenvolvido o pai do senhor gê lhe tinha aparecido diversas vezes em sua juventude e a cada vez o prevenia de coisas importantes ou lhe dava conselhos úteis fatos do mesmo gênero igualmente se haviam passado entre seus amigos de sorte que para eles a existência de além túmulo não era objeto da mais leve dúvida assim como não o era a possibilidade de nos comunicarmos com os seres que nos são caros ao surgir o espiritismo não foi senão a confirmação de uma ideia bem sedimentada e santificada pelo sentimento de uma religião esclarecida pois aquela família é um modelo de piedade e de caridade evangélicas extraíram da nova ciência os meios mais diretos de comunicação a mãe e um dos filhos tornaram-se excelentes médiums entretanto longe de empregar essa faculdade em questões fúteis todos a consideravam como um precioso dom da providência do qual era permitido servir-se somente para coisas sérias assim jamais a praticam sem recolhimento e respeito e longe do olhar dos importunos e curiosos entre mentes o pai adoeceu e pressentindo o fim próximo reuniu os filhos e disse-lhes abre aspas filhos queridos e esposa muito amada Deus me chama para ele sinto que vos deixarei daqui a pouco mas sinto que encontrareis em vossa fé na imortalidade a força necessária para suportar corajosamente esta separação assim como levo o consolo de que poderei sempre estar entre vós e vos ajudar com os meus conselhos chamai-me pois quando eu não estiver mais na terra virei sentar-me ao vosso lado conversar convosco como fazem os nossos antepassados na verdade estaremos menos separados do que se eu partisse para um país longínquo minha adorada esposa deixo-te uma grande tarefa entretanto quanto mais pesada for mais gloriosa será estou certo de que nossos filhos te auxiliarão a suportá-la não é meus filhos secundai vossa mãe evitai tudo quanto possa fazê-la sofrer sede bons e benevolentes para com todos estendei a mão aos vossos irmãos infelizes porque não gostariais de estendê-la um dia pedindo em vão para vós que a paz a concórdia e a união reine entre vós que jamais o interesse vos separe pois o interesse material é a maior barreira entre a terra e o céu pensai que estarei sempre junto a vós e que vos verei como vos vejo neste momento e melhor ainda pois verei o vosso pensamento não queirás pois entristecer-me depois da morte assim como não o fizestes em minha vida fecha aspas é um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade desta piedosa família alimentadas nas ideias espíritas essas crianças não se consideram absolutamente separadas do pai para elas ele está presente e temem praticar a menor ação que o possa desagradar uma noite por semana e às vezes mais é consagrada para conversar com ele há porém as necessidades da vida que devem ser providas a família não é rica razão porque um dia fixo é marcado para essas conversas piedosas dia sempre esperado com impaciência muitas vezes pergunta a pequenina abre aspas é hoje que papai vem fecha aspas esse dia é dedicado a conversas familiares em instruções proporcionais à inteligência por vezes infantis de outras vezes graves e sublimes são conselhos dados a propósito de pequenas travessuras que ele assinala se faz elogios também não poupa a crítica e nesse caso ocupado baixa aos olhos como se o pai estivesse à sua frente pede-lhe perdão que não é concedido senão depois de várias semanas de provas sua sentença é aguardada com fervorosa ansiedade então que alegria quando o pai diz abre aspas estou contente contigo fecha aspas dizer no entanto abre aspas não virei na próxima semana fecha aspas é a mais terrível ameaça a festa anual não é esquecida é sempre um dia solene para o qual convidam os antepassados já falecidos sem esquecer um irmãozinho morto há alguns anos os retratos são ornados de flores cada criança prepara um pequeno trabalho até mesmo uma saudação tradicional o mais velho faz uma dissertação sobre assunto grave uma das mocinhas executa um trecho musical a pequenina finalmente recita uma fábula é o dia das grandes comunicações e cada convidado recebe uma lembrança dos amigos que deixou na terra como são belas essas reuniões na sua tocante simplicidade como tudo ali fala ao coração como podemos sair dali sem estar impregnado pelo amor do bem nenhum olhar de mofa nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento alguns amigos partilham das mesmas convicções e as pessoas devotadas à religião da família são as únicas admitidas a tomarem assento nesse banquete de sentimento ride quanto quiserdes vós que zombais das coisas mais santas por mais soberbos e endurecidos sejais não vos faço a injúria de acreditar que o vosso orgulho possa ficar impassível e frio diante de um tal espetáculo um dia entretanto foi de luto para a família dia de verdadeiro pesar o pai havia anunciado que durante algum tempo muito tempo mesmo não poderia vir uma grande e importante missão o convocava longe da terra nem por isso a festa anual deixou de ser celebrada mas foi triste pois lá ele não estava havia dito ao partir abre aspas meus filhos que em meu retorno eu os possa encontrar todos dignos de mim fecha aspas razão porque cada um se esforça por tornar-se digno dele eles ainda esperam revista espírita publicada sob a direção de alan kardec setembro de 1859 aforismos espíritas e pensamentos avulsos quando evocamos um parente ou amigo seja qual for a afeição que nos tenha conservado não devemos esperar essas demonstrações de ternura que nos pareciam naturais depois de uma dolorosa separação por ser calma a afeição pode ser mais verdadeira que a que se traduz por grandes demonstrações exteriores os espíritos pensam mas não agem como os homens dois espíritos amigos se veem amam-se sentem-se felizes por se aproximarem mas não tem necessidade de se lançarem aos braços um do outro quando se comunicam conosco pela escrita uma boa palavra lhes basta eles diz muito mais do que palavras enfáticas alın Kardec